A terra não é sua, essa terra é de Deus Vai, 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 vai contigo vão Com a espada e fogo na mão É meu pai, que eu lhe levo você Eu quero ouvir o país, cantar e morrer Grandão, grandão da Galileia Grandão, grandão da Galileia Grandão, grandão da Galileia Grandão, grandão da Galileia Tira o pé do chão e passa, passa, passa Passa, passa, pega, passa, passa Bora lá, bora lá, bora lá Passa, passa, pega, passa, passa Cadê, passa, desenterro, passa, desenterro Passa, desenterroado Acolo, 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 acolo Olha o farol de fulminando na boca do bando Fulminando Fulminando A chica de arroz, cera Diga pra esse fente que tá do céu, que não vai pra assim Que tá preparado pra fazer Diga pra ele, tem certeza Fala pra ele, vai ser agora Que todo mal Contra a nossa vida Fala pra ele, esse início de manhã Vai sair com a terra Quem crê de que manda a Deus Diga vergonha Muita idade é com os roubados, eu ligado que tá do céu lá pra ele Isso, atravessa a caixa de Deus, a caixa de corredor Isso, menino, mexe no corredor Aí na galeria também Levante a mãozinha dele mais alto que você puder Diga pra ele, tá preparado? Preparado Preparado Do Diabo Contra a tua vida Toma fulminando o Diabo Só quem tem raiva do Diabo, diga agora a Deus Amém Diga Aleluia Amém Fala pra ele, vai ser agora Que o leço Que o leço vai ser cortado Levante a mãozinha dele assim Quando eu disser três Tu vai jogar toda a fulha, toda a fulha, toda a fulha em gênero E ele é isso que eu vou ver Depois que eu jogar com três Fala pra ele, você vai dar até as fulhas em cima Fala pra ele, você vai dar até as fulhas em cima Diga pra ele no primeiro Diga pra ele no segundo Eu já salva alguém da tua casa Trava ele no terceiro Fala a salvação, vai chegar na tua vida Diga pra ele, pro quinto O que é teu por direito Vai chegar na tua alma, na sua vida Diga pra ele, pro sexto E aí, nessa semana, você vai receber um telefone aqui de Vitória. Agora, com um sorriso e vontade, tá? Ele vai levar para o sétimo pulo. Não, menino, põe força nisso. Vai para o sétimo pulo. Você vai parar de cacaú. Vou poder já tirar o celular. Ah, só ir para o senhor. Levanta a mãozinha dele. Um azar, se você puder. Eu quero ver quem é de verdade agora, hein? Quando eu descer a peste, não vai jogar no chino. E depois do jogo de chão, tu vai esquecer que ele tá do teu lado. É o teu momento com Deus aí agora. Quem tá do lado do diabo vai ficar pra nada. Eu me servo a nos base na marcha. Mas quem tem caramba do campo vai pisar. E Deus vai te dar vitória aí. De onde se for ver? Então, levanta a mãozinha dele aí. É um minuto, a vitória vai chegar. É um engaio que eu recebeu esse lugar. Eu digo, não, se prepare. O teu milagre, ele vai dar o que falar. Quando eu chegar no peste, tu vai jogar no chão. Quando eu chegar no peste, tu vai baixar nesse valor. Quando eu chegar no peste, tu vai salvar. Eu não vou deixar ninguém. Eu já digo, não, se Vem, 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 vem! É que eu não vou lhe dar pra lá Fogado Se eu fosse você, eu nada lula Se eu fosse você, eu nada lula Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Jai Jai Jesus Jesus Jesus, caguei no céu E a rei de Deus, caguei no céu A saudade Jesus, Jesus Ele venceu A rei de Deus, caguei no céu A rei de Deus, caguei no céu A rei de Deus, caguei no céu É isso! 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 Nós estamos ali, a gente contiga as pessoas e fala pra ele, porque o cara que já virou notícia, eu já me saí.